Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom pessoal? Com nós está tudo ótimo e graças a Deus. É isso aí. Passamos aqui rapidinho porque vamos fazer hoje um estrogonofe simples. Consegui falar? Amém. Estrogonofe simples. Tá? Então vamos mostrar pra vocês como que é o nosso estrogonofe. Só que a gente não coloca, ele é simples, nós não colocamos mostarda nem ketchup. Não gosto. Porque a gente não gosta, entendeu? Então é aquele que vai ser simples mesmo. Vamos lá então marido, vamos fazer? Vamos. Então tá, é nóis. Acompanha aí e vamos ver como que vai sair o nosso estrogonofe. Fica firme aí com nóis. Mostrar então o que nós vamos usar, que é o frango, alho, cebola, um pouquinho de orégano e um pouquinho do temperinho aquele que é sem pimenta, tá? Vamos fazer agora então. Bom, vou acrescentar agora o alho. Coloquei um pouquinho de azeite aí. Agora eu vou fritar o alho. Eu gosto de fritar o alho primeiro, tá gente? Que fica aquele cheirinho. Deixar dar uma bela de uma fritada aqui no alho. Então tá, deixar dar uma dourada e a gente já volta. Ó, deu uma bela douradinha, tá? Eu gosto assim. Agora eu venho e coloco o frango. O frango eu já deixei descoçadinho, né? Tá bom. Agora dá uma bela fritada. Nesse franguinho. Que é o peito, né? É o peitinho do frango. Agora eu vou acrescentar também a cebola. Dá uma mexida aqui. Agora eu vou deixar dar uma dourada nesse franguinho. Fico com uma cozinhadinha. Depois nós volto. Deu uma douradinha, tá? A água já que tinha aqui, né? Do franguinho já foi-se embora. Então, eu vou colocar os temperinhos, né? Pra dar um saborzinho. É um molho... Esse é um molho normal, né? Uma mexida aqui. Eu não esqueci de dizer pra vocês que nós também ia usar a massa de tomate, tá? Vou pôr aqui a massa de tomate. Dá uma mexida. Vou pôr mais um pouquinho. Agora fazer um molhinho, né? Vou pôr um pouco d'água. Um pouquinho. Assim. Só dar uma refogada. Depois nós volto. Deu uma encorpada aqui, ó. No molho. E vamos usar também, que eu tinha me esquecido, uma caixinha de creme de leite. Que é o principal da receita, né pessoal? Agora eu vou colocar um pouco de creme de leite. E já vou desligar o forno. O forno. O fogo. Ó. Não sei se eu vou pôr muito, não. Mais um pouquinho. Esse é o nosso estrogonofe. Simples, bem simples. Agora eu vou desligar o forno. Fogo. Aqui, eu não sei porque eu tô falando forno. E vou arrumar a mesa pra nós almoçar. Já voltamos. Bom pessoal, assim ficou então o nosso estrogonofe. Tá? Fiz um arrozinho. Tá? Coloquei uma batata palha. E agora nós vamos almoçar. O marido tá ali. E vai experimentar. Tá bom? Muito show. Então tá. Vou almoçar então. Quem gostou da nossa receita, né? No estrogonofe simples, não esqueça de deixar um joinha. Se inscrever no canal, quem não for inscrito. E ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus. E obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Beijo. Tchau. Tchau.